Oi, Yuri. Eu tô indo pra Bowery pra garantir que o Michael chegue no abrigo novo. Sabe, insegurança. Eu não faria isso. A Silver Sable deixou claro que você não é bem-vindo. Tá, mas o que ela vai fazer? Atirar em mim? Sinceramente, tem 50% de chance. Ai, tá bom. Eu vou estar na região, mas não muito perto. Só por precaução. Tá, fala real comigo. Se esse bafo do diabo se espalhar na cidade, qual é o pior cenário? Ah, cê sabe. Pandemia Mundial, fim do mundo, essas coisas. Por que eu fui perguntar? Estamos prontos, doutor Michaels. Isso é o bafo do diabo. Se chama GR27, não... Tanto faz, mas tomem cuidado. Nas mãos erradas, isso pode... Não se preocupe, somos os melhores do mundo. Já me sinto bem melhor. Código 381, pacote a caminho. Por aqui, doutor Michaels. Que droga é essa? Inimigos. Surtejam o pacote. Inimigos. Inimigos. Ah! 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 Bem-vindo ao bordo, doutor. Me larga! A gente resolve! É, claro que sim. Ah! Yuri, eu estou atrás do Martin Li. Acho que ele pegou o Dr. Michaels e o bafo do diabo. Entendido. Mais unidades a caminho. Pelo menos ele levou o Michael Smith. Deve querer forçá-lo a produzir mais bafo do diabo. Não! Vamos parar aquele caminhão. Voltando ou sei lá. Ele está voltando. Ele está vindo e destruirá todos os pecadores! Desculpa! Yuri, me entregue! O que é a situação? Você capturou o Lee? Estou tentando! 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 Que fico com isso! O que está fazendo comigo? Mostrando o Dronova por esse tempo! A CIDADE NO BRASIL Você está bem? Eles pegaram? Sim. Eu devo me preocupar? Muito. Você é bem popular. Cadê o soro? Levá-lo. De descoia. O suposto super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas? A culpa é sua. Minha culpa? Ele estava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Pare! Vamos avisar o Sr. Osborne agora! Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. Vamos avisar. Vamos avisar. Tchau, tchau.